E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade de Lords Mobile. E vamos fazer aqui o desafio de número 4. Aqui você pode ser uma cura, pode colocar um tanque e um atirador, né? Você pode trocar o arauto pelo cavaleiro rosa, né? Na minha secundária essa combinação deu certo, mas não tá dando certo de novo quando eu fui gravar a droga desse vídeo, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar a perseguidora e eu vou colocar dois tanques, né? Então vamos tentar essa combinação, modo full automático, porque essa fazia difícil e você tem que soltar especial rápido, entendeu? Então eu vou tentar no modo automático, usando assim herói free, né? E aí Bom, primeira fase foi Para chegar mais perto e depois vou soltar esse aqui Cadê a heroína? Vou soltar na heroína Eu vou coordenar especial do arauto Vou soltar nesse aqui Vou soltar Ai caraca, ultrapassou Vou soltar aqui Vou deixar eles atordoados Aí eu vou soltar especial da caveleiro rosa Isso Aí eu vou soltar o da Eu vou soltar nessa daqui Vou soltar no Do arauto pra atordoar eles E quando eles voltarem Ah, já deu, cara Então é Essa é a combinação Né? Então você solta o especial um dos dois Primeiro Deixa os inimigos atordoados Quando passou a efeito Você usa o especial do outro Entendeu? Então essa é a estratégia, ok? Dois tanques E uma cura Então é isso Eu espero que vocês gostem desse vídeo Deixe aquele like Ou deslike Comenta com a parte dele E se inscreva no canal Valeu